Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é como fazer botões de rosas semiabertos mesclados com pintura multitons. Olha que lindeza que eu trouxe para vocês, muito linda! Nós vamos aprender a pintar essa técnica usando cores para chegar nesse resultado. Um resultado muito bonito, pesquisei bastante e fiz esse galho de botões mesclado para vocês. Antes da gente começar a nossa aula, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e dê um like, dê um joinha para ajudar a gente no canal e vamos ao passo a passo. O molde vai estar na descrição do vídeo e para esta pintura nós vamos usar tinta, tecido, tá? Diluída no álcool um pouquinho, tá? Para ela ficar mais líquida. E a gente vai usar o amarelo, limão e magenta. Vamos começar com o amarelo e limão. A gente vai esfumaçar o meio dessa peça. Esses botões ficam muito bonitos, né? Eu fiquei apaixonada pelos botões. Eu vou deixar naquele vaso, vou pôr lá no meu quarto, na orelha. Então, vamos lá. Aqui a gente vai pintar. O vaso vocês escolhem o modelo que vocês quiserem. Pode ser cachepô, pode ser uma cerâmica. Pode ser um vasinho de madeira. Essa pintura que eu estou fazendo aqui vai ser feita dos dois lados. Vai fazer de um lado, vai deixar secar e vai fazer do outro lado, ok? Com o pincel ainda sujinho, a gente vai molhar no magenta. Vamos pôr o dedo aqui no meio para segurar a peça. E a gente vai passar o magenta. Vamos mesclar bem a peça. Com a broxinha. Quem não tem a habilidade de usar a broxinha, pode usar pincel chato, aquele pincelzinho. Tá? Cada um usa o que sente assim mais facilidade para fazer o trabalho. Tem gente que gosta de trabalhar com pincel. Não tem necessidade de usar a broxinha. Eu uso porque eu gosto. Eu costumei usar ela. Aqui a gente vai pegar um pouquinho de amarelo. Agora a gente vai fazer aquela tonalidade alaranjada. Aqui. E isso eu vou fazer todo laranja. Laranja com amarelo. Agora a gente fez isto, o que a gente vai fazer? Essa pintura dessa rosa, ela não é pintura riscadinha. A gente precisa dar uma suavidade na peça. Então, a gente vai passar o dedo. Vai suavizar as pétalas. Para que fique bem harmonioso. Olha. Tá vendo? Como fica? A gente vai tirar esse riscadinho da peça. Uma peça tá molhada. Tô com o dedo no meio. Mas aqui não tem problema. Se manchar um pouquinho. Porque aqui a gente vai... O fundo da flor não tem problema. Então, a gente vai deixar secar essa peça. E vai fazer isto aqui do outro lado. Eu já tenho uma peça aqui pronta. A gente fez, tá? Ó. E a gente vai moldar ela. Essa daqui vai ficar secando. Tá? Bom, peguei uma peça seca. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esta pétala. E vai colocar no ferro. Deixar ela esquentar. Ela esquentou. Vamos tirar. E... Vamos fazer esse movimento. Perfeito. Aí, a gente vai pular uma pétala. Na terceira, a gente vai esquentar. Aí, deixa ela esquentar bem. E a gente vai pegar e vai envolver essa pétala no miolo. E deixar esfriar. Próximo passo. Aqui ficou entre uma e outra uma pétala. Aqui ficou duas. Essa pétala aqui, perto da primeira folha. Que é a pétala, né? Que a gente fez. A gente vai esquentar. Só que a gente não vai esquentar mais de dentro pra fora. De fora pra dentro. E aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. Deu esse formatinho. Agora, nós vamos pegar... Essa pétala. E vai esquentar. O ferro tá quente. E a gente vai fazer aqui, ó. Um riquinho. E vai dar uma envergadinha. Agora, vamos pegar essa pétala. Todas essas três, nós estamos esquentando ela de fora pra dentro. E as outras, a gente esquentou de dentro pra fora. As outras primeiras. E a gente dá uma envergadinha. Vai ficar isso aqui. Bom, a folha, a gente vai virar ela. A parte de fora. E a parte de dentro. Que é esta. A gente vai colocar aqui, ó. O interior dela. No ferro. E vai dar uma seguradinha. Vamos colocar na palma da mão. E dar uma apertadinha. Que é pra fazer um fundinho pra ficar fácil de moldar. Aqui a gente vai furar. Passar uma colinha aqui. Nessa parte. Centralizar. A gente vai começar por esta pétala. Bem aqui embaixo, a gente vai colocar a cola. Colou. Aí a gente vai... Essa segunda folha aqui. A gente vai por cola aqui, ó. Aqui assim. Sem apertar. Aí nós vamos... Pra terceira folha. Sem apertar. Deixar colar aqui no colo. Agora nós vamos pra terceira folha. Uma colinha aqui no meio. Sempre aqui no meio a cola, tá? Ó. Deixar tudo sempre no mesmo nível. Aí segura pra colar. Aqui também. Uma colinha no meio. A gente vai abraçar aqui. Segurar. E agora a gente vai passar a colinha aqui. E vai... Segurar. As lateralzinhas dela a gente vai deixar assim. E deixar secar. Pessoal, vamos encapar o arame da rosa. Segurar aqui um pouquinho pra secar bem. Agora nós vamos segurar aqui desse lado. E encapar o arame. Vamos colocar cola. E encapar. Daqui a pouco eu volto. A rosa encapamos. Com EVA. O arame. Agora a gente vai passar a fita floral. Vamos passar a fita floral. Passamos a fita floral. Agora a gente vai colocar a cepa lá. A cepa lá. A gente vai colocar ela na divisa. Das folhas. A gente vai colar uma aqui. Então eu vou colocar uma colinha aqui. Ó. Encaixa ela aqui. Ok? Aí aqui a gente vai dar a volta. Ó. Vai colocar uma colinha aqui. E vai colar aqui. Olha lá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui na partinha de baixo. A gente vai colar. Aqui também. Vai colar. Ó. Só um pouquinho. Tá? Nada em cima. Só aqui nessa parte de baixo. Aqui já colou. E aqui já. Aqui. Eu vou colar um pouquinho mais. Ó. Ó lá. Aqui assim. Ó que linda. A rosa está pronta. A gente vai colocar a folha. Eu vou usar a linha de overlock. Pra amarrar. E terminar com a fita floral. E encaixar no arranjo. E aí eu volto. Amarramos. E agora vamos encaixar. Vamos encaixar a nossa rosa aqui no galho. Eu vou amarrar com a linha de overlock. E já finalizo. O trabalho finalizado. Tá? Ficou linda. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Da rosa gigante. Mesclada. Multitons. De EVA.